A Jeep fez algumas mudanças no Renegade para a linha 2021, o que mudou foi a versão de entrada com o motor turbo diesel, agora é a configuração Moab, que é uma homenagem ao deserto de Moab, nos Estados Unidos. Quem sabe o carro arretado não vai lá qualquer dia para fazer um teste off-road. Por enquanto, ficamos por aqui para falar mais desta nova versão do Renegade, ela que tem preço de R$ 139.700 e é a mais em conta para quem quer o SUV a diesel com seu motor turbo 2.0 de 170 cv de potência e 35 kg de torque. O câmbio é automático de 9 velocidades, um conjunto mecânico bom e eficiente na hora de enfrentar pistas ruins. Além disso, ele conta com tração 4x4, justamente para quem gosta de aventuras fora de estrada. E se você não é aventureiro, pelo menos vai ter essa ajuda aí, caso precise de tração nas 4 rodas em algum momento da viagem. Em relação aos itens de série, esta configuração oferece ar-condicionado com ajuste individual para motorista e passageiro, freio de estacionamento eletrônico e a nova central multimídia. Na segurança, tem câmera de ré, controle eletrônico de velocidade em descidas e também controles de tração e estabilidade. Os pneus são de 17 polegadas e tem uso misto, outro item que reforça a robustez do Renegade e mostra também sua capacidade para diferentes tipos de piso. Lembrando que esta é a versão mais barata com o motor turbo diesel e se quiser o Renegade mais completo, com mais itens de série, aí você pode partir para a versão top de linha. Ela custa R$ 161 mil e você ganha um pacote bem melhor, com acendimento automático dos faróis, airbags de joelho e cortina e também os faróis em full LED. Esses e outros itens na versão mais cara do Renegade. Lembrando que o subcompacto é vendido a partir de R$ 81.600 e já vem com a transmissão automática. R$ 87.000 e já vem com a transmissão automática. E agora vamos fazer isso. Obrigado.